Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela Nessas perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Nessas perigades de internet, que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real